O Minuto Marquise de hoje traz o campeão da churrascaria. Hoje, Chef Marcão de Paula vai ensinar você a fazer aquela tradicional farofa de ovos que você só encontra na churrascaria, mas é logo depois da vinheta. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Então, chefe, é possível a gente reproduzir em casa aquela farofa de ovos espetacular das churrascarias? É sim, Alexandre, fácil de fazer, muito fácil. Além dos ovos, quais são os ingredientes que a gente precisa separar? Manteiga, cheiro verde, sal e pimenta a gosto, um dente de alho bem picadinho, farinha de rosca já torrada e ovo. Ok, para servir um casal, quantos ovos? Quatro ovos. Nosso misamplast está preparado. E agora, qual que é o passo a passo para a nossa farofa? A gente vai entrar com a manteiga. Refoga o alho rapidamente e quebra os ovos na frigideira. E só que a gente não pode mexer demais esses ovos para não ficar pedaços pequenininhos. Dessa forma, a gente consegue esses pedaços maiores de ovos. Esses pedaços maiores de ovos. Não pode estar mexendo demais para diminuir o ovo na hora que ele começar a fazer, entendeu, Alexandre? Aí, entrar com a farinha de rosca já torrada, sal e pimenta a gosto. Se você quiser a farofa mais úmida, no finalzinho você acrescenta mais um pouquinho de manteiga e dá aquela mexida para ela ficar mais úmida. O cheiro verde já bem picadinho e morreu a nota. E a sugestão de servir sempre com uma boa carne, né? Uma boa carne no churrasquinho, né, Alexandre? Picanha de prima. E para você poder repetir na sua casa a tradicional farofa com ovos de churrascaria, todos os ingredientes e o passo a passo está aqui na descrição desse vídeo. Curtiu nossa receita? Então deixe aqui o seu joinha, ele é muito importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho. E claro, compartilhe o link dessa matéria também em suas redes sociais. Agora a tradicional vinhetinha do Alacarte para a gente finalizar.